Música Vocês sabem quantos quilômetros de asfalto entrou de São Miguel do Valporé até o município de Costa Rica através do emenda vinda pelo Estado numa parceria de um deputado estadual? Quase ninguém consegue responder porque nunca entrou um metro de asfalto. Nós colocamos 70 quilômetros de asfalto, são mais de 35 milhões de investimentos e a maioria governador, foi no teu andar foi com a sua força foi com o seu investimento, com a sua visualização futurista que fez essa grande diferença. Governador Confúcio Moura, ele fecha os olhos e enxerga 20 anos à frente. Por exemplo, ele conseguiu apresentar o Estado de Rondônia para o Brasil e em especial para o mundo. Rondônia Rural Show. 17 países apresentaram hoje investimentos aqui no nosso país através da Rondônia Rural Show. Se fosse um camarada que não tivesse visualização, isso não tinha acontecido. Eu espero que isso aconteça no Brasil, que o nosso presidente apresente a força produtiva do nosso país para o mundo, fazendo aquilo que o governador fez em Rondônia. Aliás, hoje o senador. O senador Confúcio Moura é um senador que quando ele vai para a tribuna lá no parlamento do Congresso Nacional, precisamente no Senado da República, os veteranos que estão lá param e aparteiam para ouvir ele falar. Pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, pelo seu que é fora de sua época elevadíssimo. E da onde que é? Do MDB. Isso, gente, isso é o que vocês têm que analisar. O respaldo, o respaldo, o amparo que vocês vão ter da maior bancada do Estado de Rondônia, mais uma vez, dando condições para fazer investimentos.